pra caralho, ele era profissional, era explodido. Eu era mó bom, velho. Respeita a minha história. Oi, fala. Olha a história desse camp. Eu tava há três anos sem jogar nada. Certo. Eu tô ganhando o WoW. Aí... Nossa, 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 meu Deus! Xande! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Que que eu perdi, velho? Fui buscar o controle do ar. Meu Deus! O Xande pegou a trema do que corzinha, eu tô meio pra cair no motorinho. O Xande? Tô, velho. Era mó sério round do jogo, velho. Caralho, meu Deus! Tava colado no fundo, Xixe, na frente do portal. O portal, velho. Passou três maluco de cortes pra ele. Vai mostrar replay, vai mostrar um. Vamos conferir, conferir primeiro. Nossa, mano. Caralho, Deus! Não, acho que os caras vão aliviar dele, não vou botar replay não, velho. Não? Será? Vai, vai, tem que ter, mano. Ó, se teve, temo. Ó, Fenix untado. Breach. Olha, olha, olha. Ó, nessa hora, rapaziada. Olha os... Nessa hora, rapaziada. A primeira kill tem que ser em tap, tá ligado? Tem que ser em tap, sim. Tem que você controlar o resto do spray, mano. A primeira kill tem que ser tap, velho. Caralho, o Xandeco, velho. Não, não é, velho. 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 Tchau, tchau.